Olá, Kleber Ferreira, um grande abraço a você e uma ótima tarde a todos ligados aqui no Sagres Sinal Aberto. Kleber, começo o comentário hoje com um convite a você telespectador que nos acompanha, para que você acompanhe, assim como eu e o Kleber Ferreira fazemos, a série de reportagens de Samuel Estraioto. Ele tem abordado a análise dos comandantes metropolitanos de partidos, ou seja, as siglas em Goiânia se preparando para as eleições de 2020, a sucessão à Prefeitura de Goiânia e a disputa a vagas na Câmara Municipal da capital. Nessa série de reportagens, Samuel Estraioto já conversou até agora com os líderes do MDB, partido do prefeito Urizesende, e os dois partidos que vou destacar nesse comentário. O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e o PT, partido dos trabalhadores, que administrou a cidade até antes de 2016, na gestão de Paulo Garcia, que foi vice do prefeito Urizesende naquele mandato anterior, depois da eleição de 2008. Esses dois partidos em destaque no comentário de hoje, porque de fato eles protagonizam e polarizam a política no Brasil, e isso deve ter consequências também aqui em Goiânia, na disputa do ano que vem. O tempo é um ponto fundamental para os dois, mas de sentidos opostos. O tempo pode ajudar o PT, se ele conseguir construir uma proposta até o ano que vem, e pode prejudicar o PSL, porque depende muito da avaliação do governo de Jair Bolsonaro, que nesse pouco tempo, alguns meses, já viu a sua popularidade cair. Começando com o PT, Cléber Ferreira, telespectadores, o Partido dos Trabalhadores tem uma histórica militância aqui em Goiânia. Teve prefeitos, o prefeito Pedro Wilson, mais recentemente, e depois Paulo Garcia. Irizesende, que venceu a eleição em 2004, exatamente depois de um mandato de Pedro Wilson, administração petista. E depois Paulo Garcia, até 2016. Sempre com uma história de presença na Câmara Municipal de Goiânia, com vereadores atuantes na campanha de 2018, na campanha de 2012, perdão, conseguiu eleger cinco vereadores, mas hoje o PT não tem nenhum vereador na capital. Teve candidatura em 2016 com Adriana Cossi, mas é claro, é óbvio que o partido continua sofrendo com o desgaste de ter o seu principal líder preso, depois de um esquema de corrupção, o ex-presidente Lula. Então, o tempo pode ser um fator para ajudar o PT nesse sentido, para tentar suplantar os desgastes e apresentar uma candidatura viável em 2020 em Goiânia. Já o PSL, pelo contrário, depende da avaliação sobre o governo de Jair Bolsonaro. A direita no Brasil tem crescido e a avaliação de Bolsonaro é fundamental para consolidar, ou não, no ano que vem, uma candidatura à Prefeitura de Goiânia. Os partidos que polarizam a política no Brasil devem ter uma participação fundamental em Goiânia no ano que vem, mesmo com o protagonismo de Iris Rezende. A gente segue acompanhando. E analisando aqui no comentário, no SAGRE, Senão Aberto, Cléber Ferreira, volto com você.